Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aqui com algo diferente. Uma tentativa inusitada. Logicamente que isso aqui foi dica de um inscrito, né? Eu já tinha feito com o Hancock uma vez e deu certo, então vamos repetir a dose, né? Que no caso é colocar algumas armadilhas de urso aqui, só que eu não sei se tá bacana eu colocar três assim, cara. Prender e atrair o gigante pra cá, correr, passar, já vim aqui, colocar o bagulho e correr. E fechar aqui, cara, fechar e deixar ele fechadinho ali. Só que eu acho que eu vou fechar um pouco mais, que eu tenho duas ali. Dá pra mim fechar um pouquinho mais aqui. Eu vou demolir, qualquer coisa eu tenho mais na base, cara. Eu vim preparado, eu vim preparado pra domar um giga, cara. Deixa eu ver aqui, eu acho que aqui tá bom, cara. Vamos ver. Boa, deu uma fechadinha melhor. Aí eu passo correndo aqui e ele vem. Aí eu vou aqui, lembrando que eu só tenho um portão, aí lascou. Se ele me matar antes de eu coisar... Aí ó, vai fechar perfeito, ó. Pá, fechei. Pronto, já era, ele vai ficar bugado aí dentro. Pronto, a intenção é essa, né? A expectativa é outra. Então já sabe, né? Meta nesse vídeo 200 likes. Ajuda a gente aí. Vamos aí, cara. Que bagulho vai ser louco. O processo vai ser lento. E como assim, minha talha? Como assim você já tá fazendo perto da tua base aí? O sisteminha aí do... Da trap. É o seguinte. O gigante tá ali em cima, cara. Eu não sei o que aconteceu. Se alguém atraiu ele aqui pra base. O que que aconteceu, cara. Mas tá aí. Tá ali em cima, cara. Então basicamente eu vou tentar agora. Vou mostrar pra vocês. Se eu conseguir achar ele. Meu, a estamina... Eu tô correndo. Eu tô a pé, tá ligado? Eu tô a pé. Olha lá. Olha ele lá. Dá uma olhada no level dele, cara. Tá vendo o level dele? 203, cara. Por que que esse level tá tão absurdo? Porque eu upei o level dos bichos aqui. Eu fiz com que eles ficassem level alto, cara. Eu vou aumentar o volume do som aqui do headset. Pra mim tá podendo ouvi-lo, né? Caraca, coloquei até o headset ao contrário, mano. Aqui é... Aqui com nós é assim, mano. Pronto. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Vem aí. Cola aí, giga. Eu não sei se ele correr e se ele vai conseguir me pegar, mano. Eu acho que vai. E aí, Joe? Caraca, velho. Dá muito medo desse bicho, cara. Vem, cara. Isso. Cara, eu acho que eu vou atrair ele de piteiro, mano. Eu não sei. Corre! Isso é louco, mano. Se eu morrer, não dá nada. Eu tenho armadilha lá, mano. Oi, olha eu aqui. Olha eu aqui, doidão. Cara, eu tô com medo de chegar perto dele. Eu juro. Tô morrendo de medo. Uma bocada que ele der em mim já era, mano. Aqui, olha eu aqui, doidão. Tô até cagando de emoção, mano. Você é louco, velho. Vem aí, bicho. Vem, filho do ego. Você tá olhando pra... Cara, eu vou pegar um bicho, mano. Não adianta. Eu tô me borrando aqui. Eu vou pegar um bicho. Pera aí. Eu vou lá pegar um dino. Fica mais fácil. Fica bem mais simples. Tá? Eu vou pegar... Vou pegar um bicho. Caraca, velho. É assim, tipo... Mano, vocês não têm noção do jeito que é se enfrentar. Mano, por enquanto... Vocês estão vendo a base. Tá cheio de buraco. Tá desse jeito. Porque a gente não teve tempo ainda de investir aqui na frente. Mas aqui no fundo, a gente já investiu bastante. Eu e o Fernando, né? A gente fechou aqui tudo, ó. Tem bastante coisa. Já tem umas torretinhas aqui que a gente conseguiu fazer. O Fernando, ele fez duas forges, né? Uma eu tinha fabricado. A outra ele fez. Temos também duas... Duas smites aqui. Fabricator e a mesa de... Como é que chama essa mesa aqui? É, a mesa... Bancada química, né? Então a gente já tem todos os itens. É o Fernando dormindo aqui, vagabundo. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, arrastar corpo. Vamos brincar um pouquinho. Ei, vamos pra lá. Ei, Fernando, vem pra cá. Viadinho. Ei, vamos carregar ele. Ei, vem cá. Deixa eu soltar o corpo dele aqui. Já parou. Já não tem mais graça. Vai. Fica aí. Fica aí, mano. Bom, vamos... Não, não. Sem zoeira. Vamos lá, vai. Vamos pegar aqui. Tá botando ovo pra caramba aqui. Tá até cagando. A hora que eu falei que eu ia lá no giganto lá. A hora que eu falei que eu ia no giganto. Você viu, né? Ele já cagou aqui. Já cagou. Não teve jeito. O bagulho vai ficar, é louco. E, mano, eu nem sei, cara. Eu vou deixar, sabe o quê? Eu vou deixar assim, ó. Tá ligado? Selecionado. Por quê? A hora que eu passar por aqui... Cadê o giga? Eu vou deixar selecionado porque a hora que eu passar eu já jogo no chão. Tá ligado? Vocês estão ligados da cena que eu vou fazer, mano? E aí, giga? Agora o bagulho vai ficar, é louco. Vem, tio. Vem. É nóis. Nossa, olha uma bocada que ele deu. Cara, você é louco, mano. Você é louco, mano. Ele não tá... Olha, botou um ovo, cara. Tá tão emocionado que botou um ovo. Olha, ele tá vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha, ele vai se distrair com os bagulho lá, mano. Não é pra se distrair com... Caraca, velho. Vocês viram, mano? Cara, ele farmou ali aquele... Ele deu duas bocadas nos bichos, mano. Não, mano. Não é pra distrair com o cavalo, não, filha da mãe. Ah, caraca, velho. Por que foi distrair com o cavalo, mano? Eu tô com frio, velho. Nossa, mano. Essa foi Zika. Essa foi Zika. Na hora que eu prendi ele... Chega aí, tio. Eu vou tirar isso daqui. Fui errado, fui errado. Chega aí. Ah, mano. Você é besta? Ah, mano. Cara, ele tá se distraindo, velho. Chega aí. Ai! Ele não passou pela bagaça, mano. Ele não passou, cara. Não, mano. Não. Ei, ei. Nossa, mano. Ele deu... Nossa, velho. Você é louco, mano. Ele deu uma bocada aqui. Rancou pra caramba do bagulho aqui, mano. Rancou de mim. Rancou do cara ali, mano. Você é louco, Joe. Isso. Oi, tá matando um geral, mano. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Ai! Ai! Ai, mano. Sai, velho. Cola aí, mano. Ah, mano. Cara, eu não tô conseguindo prender ele, velho. Você viu, mano? Você é louco, mano. Ele vai matar esse piteiro rapidinho, velho. Mano, mano, mano. Mano, 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 mano. De fé. Bom, galera. Eu acho que eu fiz merda aqui, cara. Olha o jeito que eu prendi ele, cara. Ele vai sair, mano. Ele vai sair, velho. Olha o jeito que eu prendi ele, mano. Eu não sei se ele tá bugado, mas as armadilhas não funcionou, cara. As armadilhas não funcionaram. Eu dei um corte, galera, porque foi o seguinte. Foi o único jeito que eu consegui estar lá. Ele tá preso. Só que, eis a questão. Será que ele vai continuar preso? Ui! Aí o cara vem e passa aqui de dragão, mano. Deixa eu ver aqui o que ele tá querendo aqui. Bom, galera, eu vou ter que entrar lá dentro e pegar os meus itens lá, mano. Eu vou tentar fazer com que esse Giga fique preso aí dentro. Vamos ver lá. Ó, o Fernando entrou, cara. O Fernando entrou. Vai dar um suporte aí pra mim. Vou chamar o Fernando pro grupo aqui, cara. Ó, salve pra galera aí que tá aí, ó. Guilherme e Caveira aí. Cara, é o seguinte. Vamos lá pegar os itens. Eu não quero nem saber. Vamos lá. Caraca, velho. Tem item aqui. Ó, a gente pegou uma... Uma Brew Pint ascendente do... 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 Do dardo. Do dardo não. Do bagulho aqui. E... Fizemos aqui os itens, né? Então agora a gente pode dar um pouco mais de dano. Um pouco mais de torpor no bicho. Bom, galera. Eu vou levar isso daqui. Modo de segurança. Vou levar isso daqui. E... E eu vou partir pra lá, mano. Eu já vou pegar e chamar o Fernando pro grupo. Antes de mais nada, né? E eu vou deitar esse bicho aqui. Nós vamos deitar esse bicho, né, galera? Sai daí, metralha. Caralho, mano. Mano. Ai! Mano, eu tô tentando colocar o bagulho ali. Tá difícil, cara. Eu vou tentar atrair ele pra cá, ó. Pra cá. Pra cá. Isso. Muito bom, metralha. Muito bom. Coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Vamos... Vamos deitar esse bicho agora. É agora. Vamos ver se o bicho deita, mano. 118 de dano, cara. Não vai... Ixi, vou ficar até amanhã aqui. Vou ficar até amanhã deitando ele aqui. Deixa eu colocar em primeira pessoa, que eu acho que vai ser mais... E vou aproveitar e chamar o Fernando pro grupo, cara. Fernando, entra no grupo, Fernando. Deixa eu colocar aqui o controle do grupo aqui, galera. O controle do grupo. Apenas por convite. Convidar o Fernando aqui, mano. Pra já dar um apoio pra gente, cara. Bom, agora, galera. Agora é só esperar. Mano, você é louco, velho. Bom, galera. Eu tô atirando nele aqui. E eu tô tentando fazer uns bagulho aqui. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Salve. Salve. Ó, eu tô escrevendo. Tô fazendo de tudo aqui. Isso aí foi a dica do inscrito, né? E também do Hancock, né? Caraca, velho. Loucura, loucura, hein, metralha? Loucura, hein? Salve pro Caveira, Guilherme. Aí tamo junto, é nóis. Tamo aí. Caraca, velho. Bom dia. Bom dia. Fala um bom dia pros inscritos aí, que eles tão louquinhos pra ouvir sua voz. Oi, tiozinho. Oi. Oi, fala. Fala comigo. Ele já colocou assim. Não, peraí. Gente, ô louco. Bom, sem microfone não dá, né? Microfone não dá, né? É, então. É, então. Tá botando aí, Vi? Não, é... É, então. E a galera já tá pedindo um salve, já. Já vem aqui fora, já vem com os dardos, vem com tudo prevenido aqui. Que tem um giga parado aqui na frente da nossa base, viu? Ô louco. É, o 206. É, o 206. O 203. Beleza, peraí. Dardo pra ele? É, eu fiz um tanto aí, basicamente eu fiquei a manhã inteira fazendo dardo, correndo atrás de pólvora, um monte de coisa. Consegui fazer 700 dardo. 700 dardo. Só que tem um problema. Tem um problema. Fala. Essa blueprint ascendente aqui que o Hancock passou pra mim tá dando só 118. de dano. Ah, beleza. Você viu a que eu achei? Não. Não. Traz? 668.3. Ah, então. De damage. Ah, então traz aí. Você já... Eu já divido os dardos. Você já ajuda a deitar essa criança aqui. Que eu acho que ele vai escapar. Eu coloquei a armadilha muito longe e não travou ele, cara. Eu tomei umas três mordidas dele aqui, piteiro. Tranquilo. Aonde você deixou os dardos aqui? Não, tá aqui no meu inventário. Qualquer coisa eu divido aqui com você. Ah, tá tudo contigo? Não, não tudo, né? O que eu fiz eu peguei. Mas tem que ser aí alguma coisa que você fez? Ou você gastou tudo por... Eu gastei um monte. Ah, então beleza. Não tem mais nada. Então beleza. Bom, galera. A parte que a gente tá tirando nele, eu vou cortar. Porque eu acho que não tem tanta graça aqui. Então eu acho que... Só se aconteceu emoção, né? Mas eu acho que não vai ter emoção aqui do jeito que tá aqui, não indo aqui. Será que vai demorar pra ele cair? Vai demorar. Então eu vou dar um corte no vídeo, galera. Porque eu queria ter gravado... Na hora que eu fechei ele aqui na armadilha, eu dei um corte no vídeo, né? Aí eu falei assim, eu vou cortar o vídeo... Eu vou cortar o vídeo? E vou tentar fechar ele aqui e depois que eu fechar eu coloco. Mas foi engraçado a hora que eu fechei. Eu fiquei com tanto medo que eu travei ele longe. Se você olhar atrás dele, tem um puto espaço. Se ele quiser sair, ele sai de boa. Ah, esse bicho é traiçoeiro. É, então, cara. Eu tô aqui com medo. Não é. Aí já passou um cara de dragão aqui. Quem é o cara de dragão? Se eu acho aqui alguma coisa pra... Você viu aí os pisos aí que eu fiz aí? Fechei tudo. Eu vi. Foi até lá na porta. Tá ótimo. Pensa, chocadeira lá no canto. É, mas fiz uns par de negócios aí. Eu tô animado. O pessoal tava falando pra mim assim... Ah, a metralha tá jogando e tal. Cara, o servidor tá tão bom que eu tô evoluindo assim naturalmente. Entendeu? Agora, no Xbox, quando era do Xbox, dá até raiva, cara, jogar. Quando era o servidor... É que o servidor não fica tão estável, né? Que nem como tá agora, né? É, o servidor tá com quanto de ping? 50 de ping? Então, o servidor não era tão estável aqui. Tá ótimo, pô. Não tem. E o servidor cabe 20 pessoas. Onde bateu 21, o Hancock falou. É, então. Porque fica os ADMs dele mesmo. Tem os ADMs dele que tomam conta, né? Além do pessoal que joga. É, então. Achei bacana. Não é esse que é o bom do servidor alugado? De vez em quando eles dão uma olhadinha, né? Pra ver qual é que é. Não, não. É porque, assim... Tem nego que aluga a server e quer mandar no server travando spawn, fazendo essas coisas. E eles não deixam, né? É, então. Isso aí é bom pra caramba. E fora que esse giga, ele tava pra cair dentro da base, sabia? Sério? Ele tava lá no canto, lá. Ô, louco. Amanhecer com o giga aqui. Ainda bem que eu coloquei o Bruno pra dentro, monte. É, então. Ele tava bem aí na parte de cima aí da cachoeira aí. Ele andando. Eu escutei bater no barulho, aquele barulho de passos. Ah, não! Não, não brinca. Ah, meu pai. Ah, mano. Eu vou voltar pra base. Vou voltar pra base. 20 segundos. 10 segundos. Só de brincadeira. Galera, vou voltar pra base. Vamos ver o que vai acontecer. 5 segundos. Não tem jeito, galera. Ferrou. Não tem jeito, galera. Ferrou. Puta, mano. No meio do vídeo, cara. Porra. Bom. Ah, você não pegou minha lupa, né? É falar pegar a lupa, ver o tanto de tudo porque ele tá. Bom, galera. Voltei aqui. Estamos eu e o Fernando atirando aqui. O bicho começou a querer cair. A gente já tá aqui no esquema. Aí eu aproveitei e fui com medo lá, cagando na carça. Pra tentar colocar mais gate ali pra ele não se fugir. Só que depois eu vou demolir esse gate. Caiu, caiu, caiu. Boa. Eu falei? Agora eu vou pegar o piteiro aqui pra pegar a carne lá. Deixa eu colocar o narcótico nele. Tem narcótico dentro dele? Já põe narcótico. Pode olhar o topor desse bicho e vai cair muito rápido. Ó, narcótico. Você vai pegar a carne? Pegar a carne. Vou citar com o narcótico aí ou já pega a carne? Beleza. Aí já joga, hein? Já era. Bom, galera. Estamos aqui, cara. Level 200. Uma fêmea. Se a gente achar um macho, quem sabe? Aí sim. Você quer o macho? Não. O macho é assim, né? Depende, né? Se for um macho parrudo. Nós arrumamos um macho. Pode deixar. Ó, mas não tá caindo o torpor dele tão rápido. Não tá caindo tão rápido? Não, sabe por quê? Eu acho que foi porque eu mexi nas configurações. Tá subindo ainda? Não, ainda tá subindo. Tá travado. Pode olhar. Tá subindo. Aí deu muito tiro. Ah, é. Travou mesmo. Ah, é. Travou. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco você vai ver. Deixa acabar o efeito dos dard e das flechas. É, já comeu uma carne. Pode demolir esses bagulhos ou deixa aí, por enquanto? Ah, deixa por segurança. É, vai que ele... Imagina, ele tá aí de boa, de repente... Ah, cordão. Ele vai subir 101 level, cara. Não, né? Na verdade, não. Porque isso aí é 100%. É, mas aí vai cair um pouquinho. Eu acho que ele vai subir uns 99. 98, vai. 98 level, vai. Porque é 10%. 10 carne. 98. Mais ou menos. 98 level, já é leve pra porra. Aí ele já é 200 e vai chegar a 300. Aí, ó. Boa. Aí já vamos ter um bichinho bonitinho pra nós. Não, eu encanei. Eu escutei o barulho do pé dele batendo lá. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí fui ver, era ele quase caindo dentro da base. Aí, ó, mais uma. Ele comeu mais uma? Comeu mais uma. Deixa eu ver como é que tá. É, por enquanto o torpor dele tá travado. O torpor dele tá travado. É bom. Será que o tanto de tiro que nós deu, a hora que cair isso aqui também vai cair que nem água, né? Não, a hora que começar a cair é muito rápido. Olha lá, tá caindo. Pode olhar, pode olhar. Nossa, mano. Olha lá. Ó, a galera que tá aí, ó. Vocês viram que a gente deu bastante tiro, ó. Olha o jeito que tá caindo isso aí, cara. Eu vou pegar... Muito rápido. Eu vou pegar mais narcótico lá. Tem 300 aí, será que dá? Não, pode ficar tranquilo. Aqui é só dosar pra não... É. Chegar no E começa a dar 100 narcóticos. Quando chegar no E, eu vou pegar mais carne. Quando chegar no E, no primeiro E dá 100. No primeiro E, isso. Aí você já pode dar 100 narcóticos de uma vez só. Beleza. Bom, galera, tá caindo aqui. Eu tô meio atento. Cara, cai bem rápido mesmo. Cê é louco, tio. Ele comeu mal a carne. Chegou no D. O pior bicho que tem pra se tomar por causa de topura aqui, eu acho, é... Que cai assim rápido também. O Galiminious. É. Horrível. E o Giga, que é um dos piores também, né? Porque... O bicho acorda. Se vacilar, ele acorda. E o pior é que um level desse aqui, se acordar aqui, mano... Nossa, falar pra você, hein? É, uma bocada. Não, ele tava matando o bicho aí. Ele tava matando o bicho aí de boa. Só dava uma bocadinha aqui, matava. Dava outra bocadinha, matava. Deixa eu ver quanto que é o mili dele. Pera aí. Ó, o mili dele tá 270%. 270%. Então... Ele vai... Ele vai refazer as estatísticas dele e nem vê quanto que ele vai ficar. E é um bichinho bonito, galera. Vocês estão assistindo o vídeo aí. Estão assistindo o vídeo aí. Vai lá pro C, cara. Esse aqui é o top. É o Zika do Zika. Ele tá com sono aqui. Tá dormindo, tadinho. Tá roncando, né? Tá. Chegou no E aqui. Eu vou dar o sem-narcótico. Pode jogar o sem-narcótico dentro dele. Bom, galera. É sem-narcótico numa paulada só. Vamos ver o que que pega aqui, cara. Pega aqui, cara. Agora tá subindo aqui. Cara, só o tempo que eu fui pra dosar o narcótico, ele já caiu no segundo E lá. É, então. Isso é louco, mano. O bagulho é que... Eu acho... Eu acho que ainda não vai dar esses narcóticos aí, né? Não, tem narcótico aí. Eu coloquei mais. Coloquei os narcóticos, o dardo, coloquei tudo aí dentro. Ah, então já tá tudo no... Deu um transferial. Ixi, tem narcótico pra caramba aqui. Aí, galera. Vamos domar o nosso primeiro giga. Eu vou até acordar agora. Nem que o vídeo fique um pouco extenso, mas... Obrigado. Tô nem vendo, cara. Aí, comeu uma carne. Eu acho que mais o quê? Mais três carnes. É, aqui vai ficar em cinquenta, né? Cinco, na verdade. Mais cinco? Mais cinco carnes. Eita. Onde eu tô por dentro? Tá caindo ou tá subindo? Tá subindo. É, tá subindo. Tá subindo. É, tá subindo. Bom, galera. Dá uma olhada aí, ó. Eita, lasqueira, velho. Esse bicho aqui é o famoso beberrão. Esse é, velho. Pode tacar o narcótico no furico desse aí que... E o pior é que ele pegou, cara. Ele deu uma bocanhada aqui no piteiro, que o piteiro quase foi embora, mano. Aquele 203, ele tava mordendo o piteiro voando perto dele, cara. Era uma bocada, ele matava. É, então. Esse daí também tava no mesmo esquema. Esse é 203 também, né? É 203, velho. 206? 6 esse aqui. Ah, não. É 203. Deixa eu pegar uma carne aqui pro piteiro, que o piteiro tá com fome aqui. Aí, apoiou mais uma. Mais quatro carninhas ali. Já levanta. Já fico contente. Já fico contente. Já fico contente. Já peguei uma carne aqui pro piteiro e fui lá pro cem. E esse giga aí, se nós não domásse ele, ele ia cair dentro da base. Ia. Ele ia cair dentro da base e ia fazer um estrago ainda. Mais portão de... De pedra. Ah, ele ia entrar pra dentro e ia matar todos os bichos. Porque o pessoal fala, né? Que o bicho selvagem, ele dá mais dano do que o domado, né? Ele dá mais dano. Exatamente. Cê pode colocar um level 100 amado do lado dele e um level 1 selvagem. O selvagem mata. É, então. É, então. E quando ele entra em rage, é pior ainda. Tá, quando ele entra em rage, ele virou cramunhão, cara. É, então. Quantos por cento tá? Tá 99. Olha lá, mais uma carne ele comeu, é. Uma 5 carne mesmo que cê tinha falado. 5 carne mesmo que cê tinha falado. 98.8. Eu pensei que ia cair mais até que caiu pouco. Cê achou que ia cair mais? Eu pensei que ia cair mais. Eu pensei que ia cair mais. Mas não vai cair tanto assim, ó. Aí sim, ó. O tamanho da criança. O tamanho da criança. Bom, o pessoal que tá entrando no server, tá elogiando pra caramba o server, cara. Ah, 7 pessoas numa terça-feira, é isso? De manhãzinha. Isso. De manhãzinha. E o bagulho tá louco aqui, cara. O bagulho tá louco aqui, cara. É, por enquanto ele tá 99.8 ali. 99.8 ali. É, então. Eu pensei que ele... Aí, ó. 99.7. Comiu mais uma. É, vai mais duas carlinhas aí. Duas ou três, né? Mais duas. É 10% cada carne sobe? Tá em 80? É 10%. É 10%? É 10%. É 10%. Então, chique. Ó, aquela tribo ali embaixo, ali o pessoal não entrou mais? É, eu também não vi mais não esse... É que tava com o piteiro pousado em cima, né? Isso. Isso. A tribo do Rafinha eu não vi não. Ó, galera. Vocês que tão entrando aí no vídeo e tal, que... Vê se você é da tribo do Rafita. Metinho, lenda. Tribo do Rafita. Tribo do Rafita. De Rafita, é isso? Isso. Aí vocês me avisam. Se vocês forem entrar no servidor, vocês falam. Se não forem entrar, falam. Nós não vamos entrar, que daí eu vou destruir aqui, cara. E já tem uma cama aqui também. Dá uma erra aqui. Dá uma erra aqui. É, já começa por aí, né, cara? O cara colocou bem de frente à base. Ele podia ter afastado um pouquinho, né? Não culpe se as defesas acertar vocês. É. Ah, eu dormi, ó. Olha eu dormindo aqui, ó. Olha que bonitinho. Nem brinca. Mas... Vai querer dormir de conchinha não, né? Cê é louco, né? Eu vou, eu vou, eu vou deitar aqui, ó. Do lado da treia. Ai, ai. Eita, nois. Onde é que tá? Cê é louco, velho. Oi. Como é que vai fazer daqui, pessoal? Saiu, saiu. Ai, ai. Deixa eu demolir isso aqui, que agora tá a demolição permitida. Ah, então o cara já não entra, então. Não, não é esse, Rafinha. Isso aí é de outra pessoa. É outro cara que deixou. É. Parar de brincar aqui, né? Vai que daqui a pouco nós chega aqui. O bichão tá de pé aqui, ô. Mais uma só. 97... Ah, tá bom. 99.7. 99.5 vai ficar. Boa! Aí sim, galera. 304, falei? 304, subiu 100. Pronto, vamos... Demoli-se estranho aqui, que daí pelo menos não quebra o respawn de ovelha também, né? É. Boa, galera. Tá aí, ó. Boa, galera. Olha o tamanho da criança. Agora só falta fazer a cela, que eu acho que é o mais difícil. É, não. Ah, é. Vamos ver se eu tenho material lá. Acho que a gente já tem também a coisa, né? Os itens, né? É, então. Vou ver se eu tenho. Mas, se eu não me engano, é pasta de cimento, metal, couro, essas coisas. Facinho. É... Vamos ver. Sela de giga. O que que vai? É, tá aí, ó. É, tá aí, ó. Deixa eu fechar aqui o portãozinho. O pessoal tava reclamando. Falando assim pra mim, né? Que lê você se encontra? Eu levo 86. Então esquece. É 96 a cela dele. Nossa, mano. Então não adiantou nada a gente ter giga. Não pode nem andar com giga. Fala pro Hancock. O Hancock é o Stobin. Qualquer coisa eles fazem pra nós. Tem level? Deve ter, né? Os caras jogam direto. Os caras jogam direto. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Nosso primeiro giga aí. Tô muito feliz. E esses dragões aqui, isso aqui foram tudo ovos chocados que a gente fez na chocadeira aqui. Naquele sisteminha que a gente faz no PS4, né? Então tá aqui, ó. A gente vai fazer mais ovos aí pra tá chocando. Tem ovo aí pra chocar, né? Tem mais level baixo. Level baixo, né? Depois eu procuro uns level melhorzinho, né? Tem level 21, level 63, level... Ó, tem um 140 aqui, ó. Ah, um 140 já vale a pena. Deixa eu pôr ele pra chocar aqui pra ver. Vê se tá funcionando bem, que eu não testei ainda essa chocadeira aí depois. Depois que você fez, você não testou ela ainda? Não. Não. É, tá incubando. Incubação tá boa, ó. O pessoal tá reclamando e tal. Mas é aí, ó, galera. 29 minutos pra incubar o ovo. Suave. O imprint também tá bom. Bom, então é isso aí, galera. Like, favorito, se inscreva. Tamo junto. O Fernando aí tá de volta aí. Até o Storm falou. Nossa, ouvir a voz do Fernando é puta nostalgia. É a casa das outras séries que nós fazia junto, né? Mas tamo junto aí. Valeu.